Eu sou feliz, sou muito alegre O que aconteceu, hoje só crítico e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava, aquela vida de balada não tava com nada Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Pai do Senhor, meus amados Eu tô dizendo à pastora que esse hino é eu sou feliz, sou muito alegre Ela tá dizendo que eu sou feliz, sou muito além É, mas vamos ver aí, você tem razão, amor Vamos ver, o pessoal vai dar opinião, os irmãos Vamos aí, bota aí, bota aí, solta até aí Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Deixa eu botar o fone aqui, não Vocês acham que é alegre ou é além? Pera aí Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava, aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor Escuta pra ver se é, eu sou feliz, sou muito alegre ou sou muito além Eu sou feliz, sou muito alegre Alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Alegre É, alegre Muito bem, meus amados Alegria do Senhor é a nossa força É sim Neemias, capítulo 8, versículo 10 Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, Jesus Eu te amo Você ama Jesus? Muito Então diga assim, um bom dia, bem lindo pra ele aí Bom dia, Jesus Eu te amo, Senhor Eu te amo, Jesus É A mensagem que nós vamos trazer hoje Para o seu coração é A alegria do Senhor é nossa força É verdade Mas o que será que traz alegria ao coração de Deus? A minha fé A sua fé Aleluia A fé convicta no amor de Deus por cada um de nós Hebreus 11, 6 vai dizer Sem fé é impossível agradar a Deus Então a fé agrada É verdade Hebreus 10, 38 O Senhor dizendo O meu justo viverá da fé E se ele recuar não há alegria na minha alma por ele Então aquele que não recua Ou seja, aquele que não deixa de acreditar Ele alegra o coração de Deus Verdade A alegria do Senhor é a nossa força Então quando a palavra de Deus diz que a alegria de Deus é a nossa força Ela está dizendo que Quando eu sou um crente alegre Mesmo em meio às lutas e às dificuldades que a vida possa me oferecer Eu estou agradando a Deus E se eu agrado a Deus eu tenho força Força de quem? De Deus Porque a minha força não resolve nada É a força de Deus Então a alegria do Senhor é a minha força É a nossa força Essa palavra, irmãos É uma palavra muito forte E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus É a fé E a gratidão Um coração grato deve ser uma realidade na vida De todos que servem a Deus Porque quando somos gratos Nós agradecemos a Deus por tudo E Deus se agrada de cada um de nós que fazemos isso Efésios 5,20 Dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Dando graças por todas as Todas as coisas Todas as coisas Quando diz todas, né pastor? É, não é só agradecer as bênçãos não Também as lutas Porque nas lutas se revela o amor de Deus A proteção de Deus Nas lutas se revela a providência de Deus Quando é que Deus age? Quando nós estamos nas lutas Olha o que diz o Salmo 50, versículo 23 Quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me E eu mostrarei a salvação de Deus Ao que andam aos meus caminhos Ao que andam nos meus caminhos Quem é grato vai receber a salvação Quem é grato vai receber a Deus De uma maneira tremenda Olha o que diz o Salmo 107, versículo 1 De graças ao Senhor porque Ele é bom O Seu amor dura para sempre Nós temos que sermos gratos a Deus Porque Ele é bom E o amor dEle dura para sempre Você sabe o que foi que Deus nos ofereceu? Deus nos ofereceu uma morada no reino eterno dEle Você sabe o que é um reino eterno? É um reino que nunca terá fim Olha o que diz Hebreus 12, 28 Portanto, já que estamos recebendo um reino Inabalável Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus De modo aceitável Como reverência e temor O reino eterno Aqui Deus está dizendo Seja grato Pelo reino que eu estou oferecendo a vocês Através de Jesus Cristo Meu filho É o Senhor que está dizendo Deus Ele quer que a nossa gratidão seja grande Porque Jesus quebrou o jugo do pecado em nossas vidas Ele nos trouxe a paz que nós não tínhamos E sabe o que é que a palavra diz? Isaías capítulo 53 O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Quer dizer, pelas suas feridas Pelo sofrimento dEle na cruz Pelas chicotadas que Jesus levou Daquele chicote chamado azorrague romano Aquele chicote cruel Que cortou as carnes de Jesus Que arrancava pedaços de nervos dEle Jesus sofreu muito para que eu e você fôssemos gratos Aleluia Olha o que diz aqui Colossenses 3,15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Que coisa maravilhosa Que a paz de Cristo seja o juiz Que você julgue no seu coração Meu Deus, o Senhor me deu essa paz O Senhor me deu a salvação Eu não posso desprezar isso, Deus Eu tenho que dar graças e agradecer a Deus Como é que eu agradeço a Deus? Em todas as horas Agradecer a Deus nas orações Porque na verdade nós temos que entender Que o amor de Deus Ele tem que ser lembrado Olha aqui o que diz Salmo 136, versículo 1 Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Um amor que dura para sempre Eu sei que pessoas que estão ouvindo Esta oração da manhã Esta mensagem Já tiveram amores que não duraram Já tiveram amores que não duraram É verdade ou não é? Já tiveram amor que vieram Que passaram na sua vida Mas se foram Aleluia Deixaram de estar presente na sua vida Não é o amor de Deus que dura para sempre Meus amados A Bíblia está falando que o amor de Deus Dura para sempre Você sabe o que é isso? Um amor que nunca acaba Um amor que nunca despreza E nós temos que sermos gratos por isso Porque Deus Ele nos ama de uma maneira Tão extraordinária Ele nos oferece tantas coisas maravilhosas Que às vezes a gente se apega A coisas medíocres Pequenas E deixamos de ver a grandeza Do amor de Deus Em nossas vidas Para nos ligarmos Em probleminhas Em coisinhas pequenas Será que o Deus Que criou todo esse universo Toda a beleza dessa natureza Ele vai deixar você perecer Por coisas pequenas? Será que o Deus Que nos deu Jesus Cristo Para ser o nosso Salvador Ele não nos dará muito mais Agora que nós estamos Confessando o nome dele Como Salvador Temos que pensar nisso Meus irmãos Aleluia Temos que imaginar Esta maravilha de Deus Em nossas vidas Não podemos esquecer disso Não esqueça Das maravilhas de Deus Em sua vida Chegou a hora Da nossa oração Aleluia Nós vamos orar agora E a nossa oração hoje Neste dia 21 De outubro de 2021 É a oração De agradecimento Uma oração que eu e você Vamos fazer Dizendo Santo Pai Maravilhoso Deus Oh Deus Hoje nós queremos Só agradecer Queremos agradecer Porque todos os dias Nós temos pedido 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 Nós temos clamado Pedindo Deus Aleluia Mas nós sabemos Pai Que o Senhor Compreende Aquilo que está Em nosso coração Porque está escrito Na tua palavra Que antes Que antes que a gente Abra a boca O Senhor Já sabe O que é que nós Vamos dizer Aleluia Mas hoje Deus Nós queremos Agradecer Começamos Agradecendo Porque Jesus Cristo Foi para a cruz Oh Jesus Obrigado Na cruz Deus Ele comprou Com seu sangue Com seu sacrifício Com seu sofrimento A nossa entrada No céu A nossa morada Na nova Jerusalém Com seu sangue Derramado no calvário Ele cobriu a multidão Dos nossos pecados O teu cordeiro Santo Deus Nos amou De uma maneira Tão extraordinária Que a tua palavra Diz em Isaías 53.11 Que ele tem prazer Nos salva Que confessa O seu nome Como salvador Deus Nós agradecemos Agradecemos Porque sabemos Que não somos Merecedores Sabemos Que isso É um favor Imerecido Sabemos Deus Que o Senhor Sofreu Vendo o seu filho Na cruz O Senhor Sofreu Vendo o seu filho Crucificado Passando Toda aquela Vergonha Sentindo Todas Aquelas Dores Dos cravos Romanos Das chicotadas Nós sabemos Deus Que o Senhor Sofreu Mas o Senhor Sofreu Por amor A nós A todos nós Que estamos aqui Nessa mensagem Pai Nós queremos Agradecer Pelo pão De cada dia Pelo pão Que o Senhor Coloca Na nossa mesa O pão Que sacia A fome Dos nossos Filhos A nossa Fome Queremos 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 Agradecer Pela água Que bebemos Pelo ar Que respiramos Agradecer Deus Pelas maravilhas Que o Senhor Tem feito Na vida De cada um De nós Muito obrigado Senhor E nos perdoe Se as vezes Deus Nós fazemos O que te Desagrada Nos perdoe Deus E continua Deus A aspegir O sangue De Jesus Cristo Sobre nossas vidas Porque nós Precisamos Disso Deus Obrigado Obrigado Pela vida De cada irmã Cada irmão Que tem ouvido Esta oração Da manhã Obrigado Senhor Hoje nós Não queremos Pedir Não Nós só Queremos Agradecer Agradecer Deus Pelas portas De emprego Que o Senhor Tem aberto Pelas curas Que o Senhor Tem realizado Senhor Agradecer Pela alegria Que o Senhor Coloca em nosso Coração Pela fé Que o Senhor Nos dá Que nos faz Fortes Em momentos Difíceis Paizinho Muito obrigado Obrigado Pela vida Dos teus Filhos e filha Pela vida Das crianças Dos anciões Dos jovens Obrigado Pelos casamentos Que o Senhor Tem restaurado Obrigado Deus Pela pão Da vida Pelos nossos Pastores Obreiros Pastoras Obrigado Pelos nossos Dizimistas Ofertantes Teus filhos Que o Senhor Colocou Tanto amor No coração Por essa obra Obrigado Deus Obrigado Porque o Senhor Tem atendido Os pedidos Através dos votos E propósitos Com a casa Do Pai Obrigado Porque o Senhor Tem aberto portas Para teus filhos Abençoar Esta obra Obrigado Pelos milagres Pelas curas Pelas maravilhas Que o Senhor Tem realizado Sabe Deus Nós agradecemos Hoje Por tudo Receba Pai A nossa gratidão Como prova Do nosso amor O amor Que temos Pelo Senhor Senhor Muito obrigado Obrigado Jesus A gente embarga A garganta Quando vai agradecer A Deus Dá vontade De chorar Porque são tantas Coisas Maravilhosas Que Ele faz Obrigado a você Que veio Para fazer parte Dessa obra Porque Deus Mandou Seja bem-vindo A família Pão da vida Você que é Pão da vida Distância De perto De longe Muito obrigado Que o Senhor Te abençoe A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Depois do pastor Henrique A pastora Aparecida Com o dialogando A palavra Fiquem na paz Deus abençoe O que está acontecendo Do De longe A Do 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 Tchau, tchau.